Cara, eu acho que o TTS teria saído do jogo de qualquer jeito, pô. O pessoal do TTS ali, ele gostava de jogar aquela guerra 3x1, pô. Depois a Rolf fugiu. Mirinha é scan, pô. Eu acho que deu o jogo deles ali, mano. Ele já não tinha mais o porquê caixar no boneco também. Tava muito na frente. A Rolf ia ter desanimado do jogo. O Blank snipando esse colar aí, a Rolf deu uma animada grande, velho. Eu acho que as coisas, do jeito que foram aí, é o que fez o jogo ainda estar vivo hoje em dia. No TTS de gasto é scan demais, é, mano. Cara, é scan pra todo mundo. É scan pra quem tá no topo, né? Tipo, você literalmente não pode parar de caixar porque senão se vira um Panda King aí, né? E também é pra galera que tá abaixo, né? Que também sempre tem que tá correndo atrás. Por exemplo, olha o Homem aí. Ele tá cheio de conta, caixando full, comprando tudo, 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 tudo e não alcança, velho, os Mega da Rolf. Simplesmente porque eles tiveram alguns meses de vantagem ali que o dono das contas não caixaram tanto, né? Você pega o Mazda ali, por exemplo. O Mazda tava bem na frente ali no SA, né? A última guerra que eu joguei ali no SA pro Geo, o Mazda tava muito na frente. Tipo, 50, 60k de power de diferença, certo? Aí a gente veio pro Asda, ele ainda tava muito forte. Aí ele foi pro Imena, foi lutar com o Mr. Star lá e deu uma desanimada. E o Homem comprou a conta, ficou caixando full. E hoje em dia a gente tá no mesmo nível de conta, velho. Se a Demoeta não tiver mais forte, né? Porque ela tá com mais itens e tals. Eu acho que a Demoeta ainda tá mais forte do que o Mazda ali. E o Mazda era muito mais forte, pô. Tá faltando quantos por cento? Menos de 10. Falta pouco, amanhã acho que dá pra upar. Ou depois de amanhã, dependendo de como for o dia aí. A realidade é que nesse nível de jogo que a gente tá aqui, não tem mais como você impedir alguém de upar. A gente até tentou parar o Black Hand uns tempos atrás aí, caçando ele no mapa, matando ele na praça e no pico. Mas o cara, se ele entra no pico, na praça 11 quietinho aqui, e ele fica fazendo lanche de Demônio 2. Ninguém acha, não. 171 nunca? Isso, pô. O cara vem aqui essas horas aqui, me desmotivar. Se o Demoeta tava com 460k na época do Mazda, dava trabalho. Então, cara, o Mazda, ele tinha mais de 500k de power nessa época aí. Ele tancava mais e batia muito mais, cara. O dano do Mazda era ridículo. Ele era igual o Dragon hoje em dia. A diferença minha pro Mazda nessa época aí era a diferença minha pro Dragon hoje em dia, mano. Né? Era possível matar, mas X1, assim, de frente era, mano, eu tinha que jogar muito bem, ele tinha que jogar muito mal. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.